Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são voltadas para a conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou mostrar mais um site para você aprender inglês sozinho. Let's get started! O site de hoje é o Duolingo. Então, o Duolingo, ele chama Duolingo porque você aprende um idioma baseado em outro idioma. Eu recomendo meus alunos a aprenderem a fazer um curso de inglês todo, com base no português. O que é esse curso? É o que vocês estão vendo aqui na tela, né? Unidade de inglês. Cada bolinha dessas é uma unidade. A unidade pode ser sobre um vocabulário ou sobre gramática, tempos verbais e partes do discurso e tudo mais. Essas bolinhas, originalmente, estão cinzas e travadas, né? Então, você vai progredindo. As bolinhas vão sendo liberadas à medida que você vai progredindo, completando cada unidade. No caso do inglês, com base no português, eu fiz o curso todo. As bolinhas estão todas coloridas. Quando você chega no final do curso, aparece essa corujinha pra mostrar que você completou o curso. Essas bolinhas douradas significam que você treinou recentemente aquele assunto. Então, as unidades aqui, o básico 1 e artigo, são unidades que eu fiz recentemente. O Duolingo, ele vai mostrando também o que você precisa de rever e relembrar. Então, à medida que o tempo vai passando, as unidades vão perdendo dourado, ficam coloridas assim. E essa barrinha dourada ao redor do círculo colorido, também vai perdendo douradinho pra mostrar que tem muito tempo que você não voltou naquela unidade, naquele assunto. Então, por exemplo, aqui no básico 2, já tá um pouquinho descolorido, expressões e cantadas mais ainda, comida mais ainda. Esse aqui é o máximo, né? Então, significa que tem muito tempo que eu não treino esse assunto aqui. Cada unidade, quando você clica na unidade, ela tem lições, um número diferente de lições. Então, aqui no caso do básico 1, lição 1, 2 e 3, dentro da cartinha aqui do quadradinho, tem os assuntos de cada lição e a opção de refazer pra relembrar, pra fixar. O aprendizado acontece na repetição. Não é na primeira vez que você faz um exercício, aprende um assunto, ler sobre algum assunto pela primeira vez, ver uma palavra pela primeira vez. Não é assim. Você aprende repetindo, na repetição, no treino constante. Então, aqui você tem essas três lições no básico 1. E, logo abaixo, uma explicação bem sintética, bem simplificada, de maneira geral, do assunto do básico 1, que é o verbo to be. Então, dicas e observações. Estou falando sobre o verbo to be, que significa ser ou estar, como é que ele é conjugado na primeira pessoa de singular, terceira pessoa de singular. Aos pouquinhos, isso vai sendo introduzido no Duolingo, bem devagarzinho. O Duolingo, ele tem um app, app, né? Que você pode baixar no celular e usar por lá. Eu falo pros alunos, pra usarem o celular, só em caso, assim, de... Você tá de bobeira, esperando alguma coisa, tá numa fila, no banco, no médico, esperando alguém, joga o Duolingo. Mas, eu recomendo usar no desktop mesmo, porque aqui você tem acesso às informações, a essas explicações. Você não tem isso no app, tá? Então, cada lição aqui, ela funciona dessa forma. Tá carregando. Então, tem a associação de imagens, né? Então, selecione a tradução de mulher. Woman. Continuar. Aqui você tem que escrever a tradução, né? Então, a girl, uma menina. E prossegue. I am a man. Eu sou um homem. O Duolingo, ele não corrige muito letra maiúscula. Tem que ter muito cuidado com isso, porque ele deixa passar. Isso não faz parte aqui da correção, não. Então, letra maiúscula, pontuação. Você pode escrever de qualquer jeito. Ele aceita certas coisas. Então, por exemplo, aqui, eu não comecei a frase com letra maiúscula, não usei pontuação, pontuação e ele vai aceitar. Menino. Aqui você coloca a palavra em inglês. Boy. Mulher. Woman. E acabou. Essa aí é uma liçãozinha. Dá pra fazer tranquilamente em menos de cinco minutos. Lição concluída. 10 XP. Aceita um desafio. Isso é novidade. Você é 29% do cliente em inglês. Que bom. Continuar. E aí, você vai seguindo, né? Aqui eu já fiz todas essas lições, mas elas vão destravando à medida que você vai prosseguindo. E você, depois de terminar tudo, você pode voltar e reforçar. Eu sempre digo que é importante reforçar, refazer, rever aquele assunto, treinar mais. Pratique e vença o relógio. Aqui você tem duas opções. Praticar sem cronômetro e praticar com cronômetro. A prática com cronômetro te dá o dobro dos pontos. Então, a gente encoraja a usar o cronômetro. Então, você tem que ficar esperto ali no teclado. E é uma revisãozinha, como o treino mesmo das lições. No caso da prática com cronômetro, você precisa comprar essa prática para liberar. Então, eu já comprei e ela já está liberada. O tempo está correndo aqui em cima. Aqui mostra os pontinhos que você ganha. A barrinha, essa barrinha vai avançando à medida que você vai prosseguindo. A dog, um cachorro, o primeiro quadradinho foi colorido, você tem que chegar até o final. Então, você vai continuando até o final. Eu ganhei um pontinho e o tempo não pode acabar. Você tem que chegar até o final antes do tempo acabar. Como que você compra esse cronômetro? À medida que você vai terminando as lições, você vai ganhando essas pedrinhas vermelhas. E eu tenho 3 mil pedrinhas vermelhas, já joguei muito, já usei muito do Lingo. Vou desistir aqui. Você vai acumulando essas pedrinhas vermelhas e é com elas que você compra esse cronômetro. Você compra o cronômetro e ele funciona para sempre. Eu não sei se tem que comprar o cronômetro para cada idioma novo que você faz. Eu acho que não. Vamos ver só. Você vai na lojinha aqui em cima e compra prática com cronômetro. Teste o quanto você sabe e respondendo a questões na prática cronometrada em uso. Você compra uma vez só mesmo. Essa pedrinha vermelha chama Lingot. Então, o Lingot é a moeda virtual do Duolingo. Quanto mais você usa o Duolingo, mais Lingots você recebe. Assim, você pode fazer compras na loja. Você recebe os Lingots nessas situações. Quando você passa de nível, quando você termina uma unidade ou quando você usa o Duolingo 10 dias seguidos. Então, tem outras coisinhas que você pode comprar na loja, já que a gente está aqui na loja. Bloqueio de ofensivas. É porque é o seguinte, a ideia do Duolingo estimula que a pessoa use estudo de inglês todos os dias. Every day. E com isso, se você usa o Duolingo todos os dias, você vai ganhando alguns benefícios. Essas pedrinhas e tudo mais. Esses dias seguidos aparecem nesse fogo aqui em cima. Então, no meu caso tem um, porque tem muito tempo que eu não uso também o site. Então, peguei hoje, apareceu o dia 1. Se eu usar amanhã, muda para 2 e assim por diante. A cada 10 dias, você ganha um Lingot, eu acho, e outras coisas. Então, você vai acumulando os Lingots e pode comprar. Bloqueio de ofensivas é para quando você sabe que vai ficar inativo alguns dias. Então, para não perder essa sequência toda, você está lá no dia 300, um ano inteiro, usando Duolingo todos os dias, para não perder, porque é zero. Você fica um dia sem usar, aí ele zera. Então, para isso não acontecer, você compra o bloqueio de ofensivas. faça com que o número de ofensivas não caia, mesmo que você fique inativo por um dia. Então, 10 Lingots. Dobro ou nada, ganhe o dobro de sua aposta, mantendo 7 dias de ofensiva. Então, quando você compra isso aqui por 5 Lingots, você compra o dobro se usar o Duolingo 7 dias sem interrupção. O Duolingo tem essas unidades bônus, extras, que são uma de expressões e ditados. em cada idioma, as expressões e ditados são típicos daquele idioma, e cantadas. Você acredita em amor à primeira vista? Muito útil isso aqui. Joia! Então, voltando lá para o início, aqui em cima, vamos ver agora aqui no perfil. Então, no seu perfil, não tem muita coisa aqui. Aqui tem meu nível de inglês, 25. Os níveis vão até o nível 25. Qualquer idioma chega até o 25. Você pode continuar usando, vai continuar ganhando pontos. Eu tenho esses pontos aqui em inglês, mas não tem mais níveis. Próximo nível, Infinity XP, não sei o que é isso. Configurações. Então, aqui você coloca o seu nome de usuário, o e-mail. Eu não uso o microfone do Duolingo. Tem um certo tempo que eu não uso. quando eu usava, eu vi que não funcionava. Não gosto. Não gostava do microfone no passado. Como eles estão sempre melhorando, o site e tal, eu não sei se isso foi alterado e se hoje ele funciona melhor. Eu deixo o som, porque é necessário, para o ditado, né? Você ouve a frase, escreve. Agora, esses sons aqui, eu tiro, porque são barulhinhos para marcar quando você acertou, quando você errou. e isso, depois de muito tempo usando o Duolingo, começa a irritar, a me irritar. Então, eu até falo para os meus alunos marcarem dessa forma aqui. E você pode colocar a foto do perfil e tudo mais. Essa é a conta. No quero aprender, você escolhe o idioma que você vai estudar. Então, com os meus alunos, eu peço para eles fazerem esse curso de inglês com base no português, chegarem até o fim o mais rápido possível, sem ficar enrolando, chega até o final rapidinho, totalmente possível fazer isso. E depois que terminar o inglês português, eu recomendo fazer outros idiomas com base no inglês. Então, você vem aqui, veja outros cursos e escolhe eu falo inglês. A gente vai escolher o inglês aqui. e você escolhe o idioma. Desses aqui, eu já fiz espanhol, eu completei o curso de espanhol, francês, alemão, italiano e fiz esses aqui. Você pode ver os cursos aqui em cima. Eu vou só alterar primeiro, eu vou alterar para espanhol. e aí você clica em mudar de curso e aí a bandeirinha aqui em cima muda, né? Esses são os cursos que eu fiz com base no inglês. Então, no alemão, cheguei no nível 25 e fiz, completei os cursos de espanhol, italiano, francês, norueguês. Essas outras aqui, eu completei o curso, mas não prossegui nos níveis, né? Norueguês, holandês, dinamarquês, sueco. Esses aqui de baixo, eu não completei. Welsh, é galês, Irish, irlandês, Hungarian, Hebrew, Greek, Romanian, etc. Esses são cursos que me interessam, eu vou fazer no futuro. mas o que que acontece com o Duolingo? Como que acontece comigo? Duolingo, ele é um site onde você treina com muita repetição. Então, comigo, eu tenho alguns ciclos com ele, com o Duolingo. Normalmente, eu chego no final do ano, que eu tô um pouco mais, com um pouco mais de tempo livre, eu escolho um curso pra fazer, talvez esse ano eu faça, eu termine, eu complete esse Welsh. Eu acho que eu completei o Welsh, deixa eu ver. Completei? Completei. Fui até o final. Então, Welsh não, Irish. Irish eu não completei, não. É, tá vendo? Aqui as bolinhas estão cinza, porque eu não fui pra frente aqui, eu parei no possessivo. então, eu talvez faça esse curso aqui de irlandês. Então, eu decido o curso e separo um tempo todo dia pra fazer essas unidades, esses exercícios. Eles são muito simples assim, de fazer, mas você tem que ter preparado, tem que estar preparado pra muita repetição. Então, normalmente, eu termino um curso desses em um mês. Às vezes, dois meses, explodindo três meses, eu termino um idioma desses. O objetivo pra mim não é saber esse idioma 100% profundamente. Ah, você consegue conversar em irlandês? Não, não consigo, né? Eu quero ter uma noção, um panorama rápido ali de algumas palavras, ter uma noção, perceber alguns padrões, ver, associar essa língua com outras, perceber paralelos, diferenças. Eu gosto desse panorama geral. Depois, você volta, se tiver afim de aprofundar, volta aqui, refaz, reforça, memoriza e tal, e usa outros materiais pra ajudar, né? Porque só o Duolingo, ele é só pra te introduzir naquele idioma. Ele te introduz naquele idioma. Então, como introdução, ele é fantástico mesmo. Então, o que que acontece? Depois desses três meses com um idioma, eu fico completamente cansado do Duolingo. Não consigo mais voltar nele. Então, eu fico o ano inteiro sem encostar. Então, chega no final do ano, é sempre assim, no final do ano, e aí eu planejo fazer um idioma. Se eu vou bem, se meu ritmo tá bom, eu concluo rapidinho o idioma, em um mês, vamos dizer, aí eu pego um segundo idioma e faço esse segundo idioma. mas aí eu começo a ficar bem cansada do Duolingo. Então, normalmente, eu acho que eu já fiz uns três idiomas, assim, em três meses, mas depois disso, eu não consigo mais fazer, não consigo fazer mais nada no Duolingo. Aí eu tenho que esperar um tempo pra descansar, o ano inteiro descansando. Eu uso o Duolingo assim. Com os meus alunos, eu mantenho uma, uma disciplina, então, eu peço pra eles usarem regularmente, mas não de maneira tão intensa como eu uso, né? Eles fazem um pouquinho por dia, um pouquinho por semana, e ele ajuda muito, assim, como um material complementar, ele é muito útil, muito bom. Então, eu falo pros alunos, quando eles terminam o curso de inglês e português, eu falo pra eles estudarem espanhol e inglês, que é esse daqui de cima, voltar pra ele, porque espanhol é um idioma que a gente precisa saber, né? Eu acho que é importante, aqui eu já tô no nível 15, já terminei, é legal fazer revisões, voltar aqui de vez em quando. Então, é com relação aos idiomas, tem muita variedade aqui, muitas opções, bem legal. Aqui do lado direito, você tem o Daily Goal, que é um objetivo diário, e aí você clica na engrenagenzinha e seleciona o tanto, o seu objetivo por dia. Eu falo pros alunos e o meu objetivo é o básico, é um XP por dia, porque isso me motiva, assim, se eu fizer um XP, já deu o objetivo do dia, e se eu fizer mais, ótimo, tô no lucro aqui. Então, deixa um XP mesmo por dia, já tá bom demais. voltando ali no Daily Goal. Então, aqui tem, eu fiz 11 pontos, né, respondi umas questões aí, aqui tem um gráfico que mostra, que eu não tenho usado o Duolingo, que eu usei hoje aqui. Nesse botão de Strength and Skills, você reforça assuntos que você já viu, e aqui, a gente volta naquela janelinha de reforço, né, daqui pra trás. Aqui tem um Leader Board e eu peço pro aluno anotar essa pontuação numa planilha, porque como essa pontuação vai mudando toda semana, o aluno vai fazendo exercícios semanalmente, é uma maneira também de treinar números. Então, no início da aula, o aluno começa, ele coloca a pontuação na planilha antes da aula e a primeira coisa que eu peço é pra ele ler a pontuação em voz alta, pra fixar a leitura desses números grandes, né, porque as pessoas confundem muito, porque a gente não treina, não para pra treinar direto. Toda semana, os alunos treinam esses números. Aqui você pode encontrar amigos no Facebook, pode enviar convites, pode procurar alguém aqui e seguir o Duolingo pelo Twitter, Facebook, Google, etc. Aqui em cima, depois a gente volta pra ver o restinho aqui, mas você tem outras três opções, também tá bem simplificado, tinham outras opções antigamente. Na parte de words, você vê as palavras que você treinou muito, tem grande chance de estar sabendo bem e aqui tem essas barrinhas mostrando, né, o que tá O Duolingo trabalha com esse sistema de spaced repetition, muito na moda hoje em dia. Então, o algoritmo do Duolingo vai jogando pra você as palavras que você tem que treinar mais, né? Então, Duolingo's algorithms figure out when you should practice words to get them into your long-term memory. É o que eu falo. Quando a gente vê uma coisa nova pela primeira vez, fica na nossa short-term memory, memória de curto prazo. Se você não volta naquilo, essa informação desaparece do seu ouvido. Então, pra você lembrar, você tem que repetir dessa forma aqui, spaced repetition. Então, com intervalos, você faz repetições ao longo de intervalos, né? Então, aqui você pode ter uma noção de como é que está o seu vocabulário, o que você sabe mais, o que precisa de treinar mais. Esse aqui é meu vocabulário de espanhol, né? E aqui você tem uma noção de como é, o que você tem que treinar mais. A parte de discussão, eu não uso isso aqui muito, não. Aqui são as pessoas discutindo assuntos que realmente, eu raramente venho aqui. Não vejo isso aqui, não. aqui te leva para o incubator, que é onde novos cursos estão sendo criados. É muito legal aqui, esse new courses, pra ver, porque tem um pessoal que está desenvolvendo cursos novos, né? E essas duplinhas de idiomas. Então, por exemplo, esse espanhol pra quem fala árabe está na fase 1, tem três pessoas que contribuem pro curso, né? Tem Indonesian for English speakers. Nossa, tem muita coisa nova aqui, muita coisa nova da vontade de fazer tudo. Então, eu realmente descanso durante o ano pra ter energia e fazer um idioma novo no final do ano, porque é muito legal, é muito gostoso. Esse aqui é o incubator. Voltando aqui em cima, então, você tem o profile, tem o quiz history. Vamos ver como é que está meu quiz history. Ah, aqui não tem nada. Vamos voltar. Quiz history settings. É o que eu já falei. Help, keyboard shortcuts and logout. Aqui no learning language, você escolhe o idioma que você vai treinar. Profile, perfil, notifications, coach, coach é a corujinha, né? A gente já viu isso. Progress sharing. Então, o resto aqui é tranquilo. É muito simples. Doaling é muito simples de usar. O problema é que se você usar muito intensamente como eu faço, você cansa rápido, mas o que eu recomendo é descansar durante um período longo e voltar no Duolingo, porque vale muito a pena. Esses idiomas que eu aprendi aqui, nossa, achei tão legal perceber, por exemplo, a relação entre o Dutch e o German. É muito bacana, assim. E outra coisa interessante no Duolingo, eles têm uma parte, mais no final do curso, eu acho que é mais no final, onde eles falam sobre características daquela cultura. Quando eles falam de, acho que é do vocabulário, vocabulário, countries, educação, não sei. Eu sei, assim, que como quem contribui é daquele, é uma pessoa que tem aquela língua como idioma materno, primeiro idioma, eles colocam informações que são típicas do país. É muito legal, assim, associar, ver como é que o idioma é usado e os aspectos culturais. Muito interessante. Então, como introdução a qualquer idioma, eu totalmente recomendo o Duolingo. Ele é completamente gratuito, super simples, eles estão simplificando cada vez mais o site aqui, tirando as partes mais complexas e é isso aí. Uma outra coisinha, só para complementar, aqui no final, eu já falei em outros vídeos, então, eles têm esse Duolingo para escolas aqui no final, estou clicando em Duolingo para escolas. Se você é professor, você pode criar sua sala de aula aqui, colocar seus alunos no Duolingo, acompanhar o progresso deles. Então, tem essa parte de Duolingo para escolas, Duolingo English Test, já falei sobre isso também. E eles mudaram um pouquinho, deixa eu ver se eu acostumo. Então, get recognized for your English fluency, take a test. Quando você clica aqui, você tem a opção de pagar, era 20 dólares uns dois anos atrás, agora está 49 dólares, então, faça logo seu teste aqui. 49 dólares, né? Mas você pode ver como que é o teste clicando aqui no Try Practice Test. Estimate your English level in just a few minutes with some sample questions from the Duolingo English Test. Então, você clica aqui no Start, o teste é assim, o tempo está correndo, e você tem que, aqui nesse caso, select the real English words in this list. Então, você vai clicando lá, sleep, boring, mom, at, cake, can't poo, não, televel, não, but, carmary, não, etc. É assim, o teste é assim. Vamos ver se dá para ver outros exercícios. Tem outro tipo de exercício, mas eu não consigo acessar agora, você tem que concluir essa primeira tarefa. Mas é assim que é o teste. Esses são alguns exemplos. Então, mobile, como eu falei, tem o Duolingo para o celular, mobile phone, Duolingo on the go. Então, você tem aqui Apple Store, Google Play, Windows Store, mas é bem simplificado. É só recomendo como quebra galho, não para aprofundar um pouco mais. E outras informações aqui embaixo. That's it for today. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu espero que o Duolingo possa te ajudar. na sua jornada de aprendizado do inglês. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se você compartilha com seus amigos, assine o canal. Thanks for watching. Practice every day. And I'll see you next time.